Onde sua jornada termina? Você vai atrás do que lhe daria o direito de governar. A missão de reconquistar seu território e matar um dragão. Não pense que eu não mataria você, não. Quando deixamos o mal se tornar mais forte do que nós? Essa luta não é nossa. Essa é a nossa luta. E se for uma armadilha? Sem dúvida, é uma armadilha. Assim é a natureza do mal. Com o tempo, todas as coisas visca-parecem. Se acordarem a fera, ela destruirá todos nós. Isso foi um terremoto? Isso, meu caro. Foi um dragão. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL